Ela fala todas as coisas. Então, às vezes, a gente entra no tempo pensando no filho que não sonheu, no marido que bebe, na filha que não passou na prova, mas custa um reino que tudo isso vai ser colocado no lugar. Abre seu coração para um que é digno. Nós não temos dois, Deus, nós só temos um. Então, se ligue no trono, porque o Senhor já está nesse lugar. Amém? Esse louvor, ele fala que se tudo deixarmos notar, é tudo, não são algumas coisas. Quando tudo deixarmos notar, aí sim, aí tudo vai se fazer novo. Aí você vai ver a resposta onde você não vê. Aí você vai ver Deus trabalhando naquele probleminha que você parece, às vezes, está muito parado, mas o Senhor está fazendo. Mas quanto tudo deixarmos notar. Diga comigo, quanto tudo? Diga comigo, quanto tudo? Eu queixar? Eu queixar? Vou orar. Eu queixar? Em fervente oração, vem do meu coração, vem do meu coração, uma presença de Deus terá mais. Mas só pode destruir o que estás afeir, quando tudo deixarmos notar. Diga comigo, quando tudo deixarmos notar. Diga comigo, quando tudo deixarmos notar. Diga comigo, hein? Diga comigo, hein? Diga comigo, penas, não venha do meu coração. Diga comigo, penas é só um extremo nenhum valor e até o meu coração. Diga comigo, quem é do meu coração?